Eu estou com um conversor de mídia aqui que eu quero mostrar para vocês. Conversor de mídia da Fibervan, tá? Não sei o preço, não quero fazer o contexto desse vídeo relacionado a preço. Mas aqui seria uma coisa interessante assim, por exemplo, esse conversor, ele é um conversor mono, né? Portanto, tem um canal só, tem que ter um modelo de um lado e um modelo do outro. Vê se você consegue dar um zoom aqui para te explicar. Tá vendo? Ele é de uma fibra só. Bidirecional, né? Chamam, né? O mono. Aí o que acontece? Como eu precisava entregar clientes empresariais, mas você pode colocar na tua cabeça, ah, mas a minha necessidade não era essa, não é cliente empresarial, trabalho com residencial. Mas você também tem os seus pops que você tem que alimentar, tem as ilhas que você tem que fazer. Então o que acontece? Isso aqui era uma opção. Ou eu usava isso, ou eu usava esse microtique aqui. Só que eu gostava muito desse microtique aqui, porque a relação custo-benefício entre esse e esse era... O microtique é um pouquinho mais caro, porém ele aceitava a Gbic. E a Gbic, ela é melhor de trabalhar porque você tem um monitoramento. Porque aqui, quando a fibra cai, nem sempre essa porta RJ45 cai. Eu não sei como é que é o funcionamento exato desse Fibervan. Mas, em geral, os conversores de mídia tinham... Você pluga essa porta RJ45 no suíte do cliente. A porta RJ45, ela continuava em pé, embora a fibra caísse. A fibra dava down e a porta RJ45 continuava em pé. E isso era um problema muito grande para monitorar os equipamentos. Porque a fibra rompia e você não sabia que rompia. Porque como isso fica no pop e a porta RJ45, ela está up, quando a fibra dá o down, você não sabia.